Olá meus amores, tudo bem com vocês, gente? Eu vim aqui nesse vídeo pra dar uma explicação pra vocês do motivo do meu sumiço, que eu não tenho postado mais vídeos e tudo mais Gente, eu tô com alguns problemas pessoais, minha avó tá internada e outros mil problemas e assim, não desisti do VEDA, mas infelizmente eu tô sem cabeça pra gravar sem cabeça pra editar, sem cabeça pra nada, sabe? Então eu resolvi dar um tempo e depois eu vou vir, espero que no mês de maio com umas duas semanas seguidas de vídeo pra vocês pra suprir, né, esses do VEDA que eu não postei mais mas eu quero agradecer muito a vocês que me acompanham de verdade que curte, que dá like, né? E eu sei que vocês vão me entender Tá bom? Então só passando mesmo pra dar uma satisfação pra vocês, tá bom, gente? Um super beijão e até o próximo vídeo Tchau, tchau!